E aí galera, tudo bem? Os times vão dar tudo em campo hoje nessa partida de Copa. Eu sou Thiago Leifert e vou transmitir o jogo com a ajuda do meu amigo Caio Ribeiro. E hoje tem a nossa seleção, hoje tem Brasil e Uruguai. Nada dá mais moral do que uma vitória fora de casa. O time vem de um belíssimo resultado, chega embalado para o jogo de hoje. Foi uma atuação de gala na goleada de 5 a 2, Thiagão. A gente só pode esperar mais uma boa vitória do time hoje. A gente só pode esperar mais uma boa vitória. A gente só pode esperar mais uma boa vitória. E está aí a escalação do time da casa. Eles vêm a campo com 4-3-3, pontas abertas. Eu odeio quando o cara pega a bola na ponta e sai driblando para dentro da área, Caio. Eu também prefiro que ele faça o drible e sirva o companheiro melhor posicionado. E está aí a escalação da equipe visitante. O time vem com duas linhas de 4. 2 no ataque, 4-4-2, meio FIFA 94, né Caio? E é um esquema que não traz nada de novo. Para funcionar bem, tem que ter muita movimentação no meio. E os laterais apoiando com qualidade. E começa a partida. Vamos ver como os times se comportam nesses primeiros minutos de jogo, Thiago. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Felipe Coutinho. Cavani. Deixaram espaço na lateral. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Recebeu de volta. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Roberto Firmino. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. E eles perdem a bola. Ótima. Colocou a bola onde queria. Sensacional a bola enfiada. Tem que aproveitar. Olha lá. Gol. Gol. Logo no começo do jogo. Para a gente se animar com o que vem por aí, Caio. Promessa de ritmo intenso, Thiagão. E vai ser um bom teste para o preparo físico das duas equipes. No ângulo, Caio. Indefensável. Nenhuma chance para ele, Thiagão. Foi uma bola muito bem batida. Vê gol. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Neymar. Neymar. Caio Ribeiro, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou Neymarzetti. Somos dois. Gosto muito. E ao lado do Cristiano Ronaldo e do Messi, já está entre os três melhores do mundo. Desarme feito. Pereira. Stoane. Cavani. Está sem marcação e ele vai avançando. Bola cruzada por baixo. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Pereira. Pereira. Engatou a primeira, a segunda. Vamos que vamos. Marcelo. Tyson. Perdeu a posse de bola. Se essa bola passa, o perigo era enorme. Roberto Firmino. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Bola enfiada com consciência. Tem a chance o Cavani. A jogada ainda é perigosa. Casemiro. Tyson. Stoane. Cavani. E ele se manda para o ataque com a bola. Paulinho. Gil. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. E o Bandeira está confirmando. Tiro de meta. Olha aí o replay do lance. Por enquanto é o gol da vitória. Vamos lá. Cobrança de escanteio do Neymar E ele não deixou a bola passar O cruzamento de endereço certo E vai pintar contra-ataque Cavani caiu pelo lado do campo E tem espaço Tem que aproveitar o contra-golpe Desarme corajoso dentro da área Paulinho Tyson Roberto Firmino Stoane E a bola muda de dono Roberto Firmino Passe bem interceptado Vai pintar ataque perigoso Boa chegada da zaga Neymar Roberto Firmino Faltou capricho Perderam a bola Aparece a defesa no meio do caminho Vem Neymar No comando do ataque Quem é que segura? Os companheiros vão chegando Marcelo Tyson Felipe Coutinho Que belo chute Pega o goleiro É esse escanteio Sempre um perigo Aqui no FIFA Batida de escanteio do Neymar Cruzamento perigoso A defesa tirou de lá Pode pintar o contra-ataque rápido Cruza logo Bola cruzada na área E essa ele mandou longe Mas muito longe Pegou mal demais de voleio Tiagão Acho que estava meio desequilibrado ali Casemiro Gil Tyson O adversário vai bem no corte Interrompe a jogada Cavani A arrancada é boa E pode ser perigosa Cruzamento Para o meio da área Pereira Cruzou para a confusão No meio da área Bola moncinha O goleiro ficou com ela Casemiro Abriu na lateral Roberto Firmino Desarme feito A marcação Interrompe a jogada Lateral Gil É lateral para o Brasil cobrar Marcelo Marcelo Neymar Está sem marcação E ele vai avançando A jogada pode começar No lateral Gil Nessa dividida A bola sobrou Stoane Pegou a bola de volta Ele apareceu no lugar certo Na hora exata Para fazer o corte Se ninguém chegar Se ninguém chegar Meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Desarme feito Stoane Que falta perigosa O goleiro da maior bronca Na defesa Do meio da rua E ela vai sem perigo nenhum Cobrança de falta Desperdiçado O goleiro agradece Caio Pegou mal E jogou longe Para fazer isso Seria melhor Não ter tentado Uma cobrança direta Marcelo Tyson Felipe Coutinho Belíssimo corte No meio do campo Stoane O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Neymar 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 Está aí o Neymar Júnior Eu sou a favor da dancinha Eu sou a favor do drible Caio Ribeiro Eu confesso que em alguns momentos Me incomoda Mas o futebol está ficando Tão chato Tão previsível Que quando tem um cara Com o talento do Neymar E com a capacidade de improviso Tem que ser aplaudido Thiago E hoje o Neymar está num daqueles dias Que nada dá certo Ele está mal Mas não é o único não Thiago A estatística mostra Que o time também não está conseguindo Encontrar o cara ali na frente Daí fica difícil Evitar a derrota mesmo Cobrança de escanteio do Neymar Cruzamento foi bom Mas a defesa afastou o perigo Cabeceio para fora É lateral Gil Casemiro Engatou a primeira Segunda Vamos que vamos Pereira Final de primeiro tempo Vitória magra 1 a 0 Caio Ribeiro Você gostou desse jogador aí? Acho que ele está legal Está jogando bem O autor do gol Que está dando a vantagem No placar Vamos ver se ele mantém Esse mesmo nível Agora no segundo tempo Para o jogo ficar Um pouquinho mais tranquilo Ótima tabela por ali Colocou a bola onde queria Sensacional a bola enfiada Tem que aproveitar Olha o Thiago Silva aí Vai chorar hein Thiago Deitativa do gol Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Marquinho. Jogo pela lateral. Roberto Firmino. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Bola para fora. É lateral para o Brasil. Taysson. Casemiro. Paulinho. Olha o goleirão foi buscar. O árbitro confirma o escanteio. Nada mal o desempenho dele hoje, hein, Caio? Tiago, estou gostando da movimentação dele. Olha só como ele chamou o jogo. E aquela assistência não aconteceu por acaso. Tem que continuar assim. Batida de escanteio do Neymar. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Olha, hoje ele não está errando nada, hein. Mais um passe certo. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Recebeu de volta. Bola com a defesa agora. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Chegou o desarme tocando pela linha lateral. Tem mudança em campo. Sangue novo no jogo. Tyson. A defesa apareceu bem. Neymar. Paulinho. Vamos ficar de olho nesse ataque. Cortado ali o passe no meio do caminho. Cruzou para trás. E a bola sai pela linha de fundo. Escanteio marcado. Escanteio para dentro da área. Alguém exagerou na força, hein. Vai ser lateral para a defesa bater. O time resolveu usar o banco de reserva. Tyson. Casemiro. Paulinho. Paulinho. Vai pintando uma boa jogada por aqui. E aí pecou no time. Entrou em impedimento. Cavani. É lateral para o Brasil cobrar. Neymar. Neymar. Roberto Firmino. Paulinho. E ele se manda para o ataque com a bola. Felipe Coutinho. Faz o que pode na proteção da bola. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Casemiro. Que vergonha alheia agora. Bolada no juiz. Cavani. Arrancada é boa. Que passe do Soares. E essa bola vai atingir o Pathfinder lá em Andrômeda. Quem joga Mass Effect entendeu, Caio. Eu, por exemplo, não tenho a menor ideia do que você falou. É longe. Só isso. Andrômeda é longe. E foi mão, hein? Pelo menos é o que o juiz está dizendo para a gente, ó. E o árbitro está certo. Daqui de cima dá para ver que ele realmente tocou a mão na bola. E foi mão, hein? Luiz Soares. E ele acabou desviando a bola. Escanteio. Bola para o meio da bagunça. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Sanchez. Godin. Sanchez. E a defesa acabou com a festa. Casemiro. Roberto Firmino. Uma tabelinha das antigas. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Cruzou por baixo. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Paulinho. Thiago Silva. Neymar. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Roberto Firmino. Bola para fora. Lateral para o Brasil. Tyson. Casemiro. Gil. Felipe Coutinho. Desarpe corajoso dentro da área. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Vai pintar ataque perigoso. Paulinho. Marcelo. Ele tem opções por ali. foi ver a dividida dentro da área. Soares. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Deu Soares no meio da área. Felipe Coutinho. Roberto Firmino. Marcelo. Corte feito. Sanchez. Matias Vecino. Tyson. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Linda interceptação ali perto da lateral. E aí, o passe foi cortado no meio do caminho. Passe bem interceptado pela defesa. Sanchez. Luiz Soares. Dividida e a bola está solta. E a torcida da casa está pirando por aqui, Caio. Resta saber se o time vai se contaminar com essa animação e buscar o empate. Roberto Firmino. Soares. Coutinho. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Roberto Firmino. O time pode sair em velocidade para o ataque. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Casemiro. Tyson. Vamos ficar de olho nesse ataque. Roberto Firmino. Chegou ajuda por ali. Já pode soltar a bola. Lindo passe. Lindo passe. Dá para criar algo bom por aqui. Salvou em cima da hora. E a defesa fica com a bola. Soares. Faltam cinco minutos para o jogo acabar e falta só um golzinho no placar para tudo ficar empatado. E ele se manda para o ataque com a bola. Tyson. Paulinho. Marcelo. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. Cavani. A defesa foi bem para afastar. Neymar. Está sem marcação. Eles ganham uma chance de bola parada no finalzinho do jogo. O juizão tira o amarelo do golso. Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim. Horroroso. No replay, deu para ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo. Tiago, falta clara. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Desarmo. Desarmo e feita. O jogo terá acréscimo de três minutos. Sanchez. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Casemiro. Roberto Firmino. Marcelo. Sanchez. Matias Vecino. Foi do meio da rua. E ela vai longe, mas muito longe do gol. Podia ter sido mais inteligente nessa, Tiagão. Forçou uma finalização dali e estragou a jogada. Acabou e vai ter muito jogador evitando sair na rua amanhã, Caio. Perder para o rival cria pressão da torcida mesmo, Tiagão. Não tem jeito. O time vai ter que trabalhar duro para se recuperar logo. Hoje ele fez uma boa partida, né Caio? O que você achou? Ele teve uma grande atuação, que foi coroada com o gol da vitória. Ótima tabela por ali. Colocou a bola onde queria. Sensacional a bola enfiada. Tem que aproveitar. Olha o Thiago Silva aí, ó. Vai chorar, hein, Thiago? Dentativa do gol. Tchau, tchau, tchau.